A estratégia que vale tudo para conquistar o objetivo, você acha isso correto? Você faria negócios com quem tem esse tipo de estratégia, por exemplo, de passar por cima de tudo, da ética, dos princípios, de dar o maior exemplo em busca da conquista de um objetivo? Então, hoje acordei de manhã, abri as redes sociais e infelizmente me deparei com cenas de baixaria que eu não vi ao vivo porque eu estava dormindo graças a Deus. Lamentavelmente, eu vi alguns colegas pedindo opinião. Qual a sua opinião? Postando nas redes sociais. Qual a sua opinião? Você não vai ter coragem de se posicionar? Se posicione. Vi amigos também passando pano, achando bonitinho. Nossa, que legal. Estratégia de marketing. Agora vai ganhar mais votos ainda. Gente, que feio, que baixaria. Onde nós vamos parar dessa forma? Que empresas, que negócios, que confiabilidade, que credibilidade nós queremos construir? É dessa forma? Fazer tudo, não importa o quê? Não pelo dinheiro, porque tem muita gente que já tem muito dinheiro, mas para conquistar o objetivo? Até quando a política vai nos apresentar esses cenários de opções? Quando que vamos realmente ter pessoas, principalmente empresários, que se disponham a entrar na política para fazer a diferença? Que sejam exemplos, inclusive, para seus funcionários que estão lá dentro da empresa trabalhando e vendo? Que coisa, hein? Ou será que essas culturas são só, sabe, é de boca para fora? Ou realmente a cultura interna dessas empresas também é uma cultura de vale tudo para conquistar o resultado? É isso que a gente quer? É assim que a gente vai realmente moralizar o nosso país? E você? Vai continuar batendo palma ou pedindo a opinião dos outros e não vai se posicionar? Se posicionem, vamos melhorar o país, moralizar o país e não ficar apoiando essas baixarias.